No meio da tarde de hoje foi reinaugurado o Centro de Referência em Assistência Social do bairro Canudos. O CRAS Canudos é o primeiro a ser reinaugurado no município. Através de verbas do governo federal e municipal, os ambientes de atendimento estão recebendo pintura, novos equipamentos e móveis. O total de investimentos nesta unidade ultrapassou os 20 mil reais. O CRAS Canudos atende cerca de 100 crianças. Esses recursos são do governo federal e são para investimento, além de recursos do próprio governo municipal, e são para investimentos na melhoria dos espaços de acolhimento das nossas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Este em particular, que era um núcleo extra-classe mudo da criança e que funcionava num prédio extremamente precário. E que hoje, finalmente, por ação da prefeitura que aluga e mantém os funcionários, mais os recursos do governo federal, nós conseguimos estar com esse espaço muito bem situado, todo mobiliado e que dará um tratamento digno às nossas crianças, adolescentes e famílias.